Música Oh, ganhou, isso aí Caiu, meu velho Vai aparecer Música Fala galera do nosso canal, eu sou o Rossini Eu sou o Juninho e galera, antes de começar esse vídeo Vai deixando seu like pra ter a parte 2 E se inscrevendo no canal Você que é novo, se inscreve aí, ajuda a gente a bater 4 milhões Liga no botão inscrever se todo mundo é reta final Por favor, vamos conseguir família, juntos Eu sei que a gente consegue, o que mais É isso aí, tem 2 vídeos todo dia no nosso canal As 10 da manhã e as 18 horas Então se inscreve, ativa o sininho lá Que você não vai perder nada, 2 vídeos todo dia Mano, vale muito a pena, beleza? Beleza? Fechou, bora começar então Letícia jogando de saia Vai, vai voar Música 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 Bom, bora começar então Letícia vai jogar de saia hoje Então acompanha aí o vídeo inteiro, se inscreve Contra a Glória Será que vai dar pra você de saia? Óbvio que vai dar, sempre deu Deixa aí nos comentários se você acha que a Letícia ganha da Glória de saia Beleza? Minisaia Cai, de vestido você não jogou tão bem ou jogou? Mais ou menos Então vai, vamos ver agora Ela tava de salto também, né? Eu tava de salto Primeiro desafio então, Letícia e Glória na área disputando pra ver quem faz o gol Vou cruzar ali, dar aquela chuveirada e vamos ver quem marca primeiro Letícia, você começa atacando, 3 tentativas Ok Depois vai Glória Vamos lá então Letícia, valendo Música 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 Ó, ganhou Que saia Caiu o trofeiro Ó, vai aparecer Caiu o trofeiro A sorte, o Arthur, olha a cara do Arthur, viu tudo Olha, Arthur, vem cá Dá um zoom na cara do Arthur, assim ó Na hora, que eu vi Olha lá Segunda bola E aí, aqui não passa nenhuma, de saia, capaz né, não vou perder não Agora é a vez da glória Vai atirar a bola, cruzou o primeiro palco Ai, que foi isso, Glória Caralho Estava na cobertura, tranquilo Vai atirar a bola, cruzou o primeiro palco, mano Ai Segunda tentativa da Glória Antecipou E é o gato por trás De cabelo Quase que deu Deu gato por trás A noção tem muito grande a cobertura Última Terceira e última Juninho Cruzou na boca da área Como diz o meu amigo Rossini Um bom jogador, um bom goleiro, tem que ter sorte Eu falei isso quando? Na desafio da Thaís Eu acho que não Opa, errei o amigo, é o Juninho Tá confundindo assim com ele Zero a zero Desculpa Zero a zero Zero a zero, galera Primeiro desafio, empatou Então a gente precisa de uma morte súbita aí Então Alternados Letícia primeiro, valendo Vá É o mata-mata Cruzou Juninho Glória, tira de cabeça Muito bem Como que você não vê? A chance está nos pés da Glória Valendo Puxou no primeiro palco Deu gato, veio pro segundo Pola no pé dela Cima do gol Agora é a vez da Letícia Juninho deu sinal Puxou Cruzou Juninho por fora E gola Eu não vou perder nem de saia Agora se agora não fizer Já era Ponto da Letícia no primeiro desafio Partiu pra bola Juninho Agora deu gato, deu gato, deu gato Puxou Juninho, cruzou a Letícia Sorte que ela é ruim Parabéns De saia a Letícia vence o primeiro desafio Agora Ela está de saia Mas eu tenho do Arthur Segundo desafio Eu sei um que vai ser legal agora Foi igual a gente fez de cruzamento Só que sem marcador agora Fora da área de voleio Antes desse segundo desafio do voleio Me segue lá no Instagram Juninho Manela com dois L Estou te esperando lá Vai lá me seguir O meu é o João Rocine 7 Vai lá me segue no Instagram Beijão O meu é o Leandro e o Leandro E o Leandro vai me seguir com dois S Uma bolinha, uma das bolinhas douradas Pra entrar lá no final do ano Nos top 10 gols do vosso canal Obrigado Arthur Segundo a glória Cruzou Juninho a glória de voleio Será que a saia vai deixar eu dar um voleio? Mano, você vai defender da Letícia Tá muito apertado Se rasgar, rasgou Vai lá Letícia pro voleio agora Primeira da Letícia Cruzou Juninho a glória de voleio Ai, essa tava perfeita A saia prendeu o pé A perna Cheguei na bola Desculpa hein Vai Ah, seu julinho pra bola De voleio Letícia Que porraço Que porra, que porra Que porra, que porra O que, o que Ah Ela tá mitando Mano, deu dor em mim Tá mitando de saia agora Tá mitando de saia Eu não sei o que que tá mais bonito aí pra você que tá assistindo Se é ela de saia ou se é o gol Gol né Credo Rocinha Não é isso que você fala por trás das câmeras Última hein Ó, ó esse sapo com o monte aqui ó É a última da Letícia Juninho e Letícia Tá lá Mais um Tranquilo Foi tranquilo Essa não foi goleira Eu não acho que o Arthur nem quis pular na bola Não, não tem como Não, essa dava Foi leve Foi leve Ganhei o desafio Bom, você ganhou os dois Já tá 2x0 Então vamos pro último Que com certeza tem que ser a driblinha né Pra ter uns nantes legal Você fazendo um gol você ganha Porque você já ganhou dois Agora tem que fazer dois pra ganhar, tá Fechou Like, se inscreve aí no canal E bora Se inscreve A gente vai ter logo quatro Milhões Vá lá Valendo driblinha Então entre Glória e Letícia De sainha Dominou a costa O Arthur já ficou Agora essa Letícia Estou dando pra ela Se ela fizer Será que já vai acabar Sem graça nenhuma Letícia Ai, ai, ai Ai, ai, ai 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 O que que tá acontecendo aqui O que que tá acontecendo aqui Não, eu sei o que tá acontecendo Sem tirar a saia Quer dizer, tirar o chapéu Pra Letícia Ela descobriu como jogar futebol Ô Glória, você que treina com ela todos os dias Você joga melhor de saia do que com shorts Com certeza Vou pro jogo hoje Eu tô pensando em usar a saia pra gravar também Vai que, né Que melhora Você quer um emprestado Por favor Letícia Uma dica Começa os a saia aí Nas gravações Que você foi muito melhor Valeu, Glória Valeu, Letícia Fica pra próxima Tamo junto Like, se inscreve Compartilha o vídeo Beijão pra todos vocês Porque a gente É muito fera Muito fera A gente ama Ama o vosso canal A gente ama Amamos Amamos inscritos Amamos inscritos Tchau 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 Tchau